Gente, começando mais um vídeo de Tales of Legendia apresentado por Mielis Cunha Seja muito bem-vindo, peço que você deixe o like e que você se inscreva no canal O que você está olhando, Norma? A grande isla lá Oh, isso. Sim, é bastante grande Isso não é a isla onde estamos indo Isso é muito ruim, é uma forma meio estranha Eu queria que você se inscreva no canal O que vocês dois estão fazendo? Certo! Certo! F***, ok Let's go Tô vendo ninguém aqui, brólios. Tô procurando por barulho. Baus? Nenhum baú aqui não, brother. Nenhum baú, cara. Tá de bom. Esse é o lugar que ele estava falando? Nenhum aqui não há ninguém. O que é tão engraçado? Você não é um pouco confiável? Você não deveria apenas subir em um barco com alguém que você nem conhece. O que? Você nunca sabe o que pode acontecer com você. Você pode correr em algo assim. É eles. Orasoran. Você já sabia sobre eles? Eu esperava que você surpresse. Você não sabe? Não pode ver. Você não sabe? Você não sabe? Não pode ver. Hã? Hã? É, com o aliança marina? O que você está fazendo com o Po Po? Olá, todos! Você veio para visitar a nossa cidade? Yo! É bom ver você novamente! Cupo? People? Você conhece essas pessoas também? Entendi. Muito obrigada por cuidar deles. Ninguém pode expressar minha gratidão. Eu... eu... O que é isso? Cupo tem um hábito de cairar os escállops quando ele fica emocionante. Deus seja louvado, né? Nós gostaríamos de você levar à nossa cidade! Sim, não há razão de se sentar e conversar aqui. Esse caminho, todos! Ei! Vamos, Cupo! Vamos lá! Certo! Espere! Não há necessidade de se preocupar. Ela está com o Popo. Por favor, apenas quem você é? Na verdade, você já sabe meu nome. Você não quer dizer... Cara, de mulher, corpo de homem? Não é bem isso? Morro de homem? Em que ponto de negócio desse tipo? Cadê a vila? Não dá graças a Deus. Achei a vila. Achei a vila. Uma caverna. Achei a vila. Graças a Deus, velho. Uma longa viagem de barco. Vamos lá por aqui. Vê aqui o Red Bull aqui. Vê aqui o Red Bull aqui. Vamos lá. Aqui no Brasil não se come carne. De cachorro. Mas lá na Oriente Médio se come. Queria saber qual é o gosto. Enfim de barco. Enfim de barco. Enfim de barco. Não há nada engraçado. Enfim de barco. Enfim de barco, quem é essa jovem? minha filha... 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 filha? 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 Isso é um pouco sobre o top, galera. Quanto que eu pudesse desejar, é verdade. Eu tomo o nome da mamãe, não o meu pai. Então, como é que você é? 9. O Heriot foi nascido quando eu era 19. O que? Teixe, você é apenas 28? Não há como! É isso que você está surpreendido? Eu quero dizer, eu pensava que ele era mais um homem velho, sabe? Mas agora nós descobrimos que ele realmente é um homem velho velho. Eu quero dizer, sério, você é realmente o seu velho velho? Isso é um homem velho velho velho! Vê-lo de novo. De novo? É mais que me feliz de conhecê-lo. Harriet, eu... Foi valido, vindo até aqui do mar. Eu finalmente consegui ver o cara do criminoso. Will é um criminoso? Você não está planejando fazer desculpas agora, né? Claro que não. Mas agora eu ouço que você, de todas as pessoas, está pretendendo ser um sheriff no Legado. É incrível! Um criminoso agindo como um sheriff. Por que você nunca veio para me ver? Eu fui exiliado. Talvez você conhece isso. Eu sei isso! Eu sei! Mas... Não me engano. Eu não me importo com você. Mas mãe... Mãe... Mãe morreu! E você não veio até a sua casada! Eu te odeio! Eu te amo! Harriet! Will, você vai para ela! Não é meu lugar, depois de tudo que eu fiz. Vá, vá. Vamos falar mais sobre a nossa casa. É. Está na frente do vilaque. Nós esperaremos para você lá. Bom, nós temos aqui o que? Ah, o local está dormindo, é ótimo Finalmente, bro, eu achei que nesse jogo não tinha armas Ah não, vou esperar, está com todo o grupo reunido para comprar armas Vamos lá Vamos dar uma vasculhada aqui Opa, receita Opa, receita Vamos lá por aqui Vamos salvar Vamos botar um balote Vamos botar um balote Minha gata 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 O que eles estão fazendo? Parece que eles estão entrando as ruínas de Frodes Light. O que? Você ouviu de eles, Norma? Eles são famosos entre os treinadores de pesquisa como algumas das ruínas mais difíceis. As ruínas de Frodes Light têm os seals colocados não só na entrada, mas também dentro. Com toda a segurança forte, foi considerado que algum grande segredo do legado resta dentro. De acordo com o que eu ouvi, ninguém nunca conseguiu para a parte mais profunda das ruínas. Com o poder de Shirley, Václav vai descobrir o segredo das ruínas. Eu quase seguro que isso é o que ele está tentando fazer. Então, o que é o segredo? Eu acho que isso é relacionado com a guerra que o Kruzand Empire está atendendo. O Kruzand Empire é o seu casa de Václav, porém. Eu não me perguntei se os ruínas contavam uma arma que capaz de tornar a guerra contra a guerra. Eu acho que Václav obtém algum tipo de informação sobre esse lugar e o que ele mantém. Eu acho que o Kruzand é um golpe de guerra com a minha casa. Eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo. Não se preocupe, amigos! Nós também vamos ajudar! Cupo! Nós vamos rescatar Shirley! É nosso turno de retornar o favor que você nos mostrou! Não! Não há maneira que você pudesse fazer isso! Se você pensar um plano J, eu tenho certeza que vai funcionar! Nós! J! 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 Ok, ok! P耶 geusei! Onde é essa? Podemos reunir uma mulher com voz de onha, igual! Nós fortalecemos um ato sorriso antes do redetão, com a força principal. Eu sei o limite perfeito! Este Δ을 여기, devol pocket substantially. Esse lance aqui. Sim, as ruas de água. É parte da razão que eu escolhi esse lugar. Não temos muito tempo. Eu vou lá primeiro. Kupo, prepara a sua equipe! Entra! Nós nos encontramos na entrada para as ruas de água. Apenas vá para o exito da cidade e vá para o 4 horas. Todos por um e um por todos! Vou procurar por baús. Aposto em que cima tem um. Não disse? Eu não sabia brother, apenas apostei. Caramba! Vamos lá! Eu também aposto em loterias brother. Com certeza eu não vou ganhar com a graça de Deus. Parece que vamos viajar juntos novamente, depois de tudo. Como obrigado por olhar para o Herriot, eu esquecerá do estudo que você tirou no caminho da montanha. Mas apenas esta uma vez. Isso não significa que eu confio com você. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Você tem um bom trabalho. Não tem um amigo. Não tem um amigo. Não tem um amigo aqui, certo? O coração é o que os bards fazem melhor! Tudo bem, quando todos estão prontos, vamos para a entrada para as ruas. Entendido. Ok. Bom... Quero comprar armas e dormir. Você vende armas, né? Só vende armas, não vende armaduras, não. Erógamo. Você vende o quê? Opa, ele vende armaduras. Um lado estávamos. Você nos mostrava que o quanto oado é para as ruas, você as ruas. Você vê um leua para as ruas. Você está tendo uma ruas e, você vai! Você pode ensinar a ruas da ruas. Você já está tendo uma ruas. A ruas. O que é o que é? No ar. O que é que eu estou fazendo no meu dia? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu... more... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Vamos lá por aqui Próximo vídeo Waterways Waterways Ou Waterways Ou Waterways Salvar aqui Recomendo você dar uma Ampada brother Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário Like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não estiver inscrito Siga-me no Twitter, Facebook E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau